Olá, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vocês sabem que este canal aqui não tem por foco fazer análise das questões geopolíticas. Para isso, nós temos o nosso segundo canal, chamado Geopoliticando, Casando o Verbo. Só que, como nós estamos tratando sempre neste canal aqui de questões de transumanismo, de avanços tecnológicos, de tecnocracia, fazemos análises de descobertas arqueológicas, de petróglifos, de descobertas paleontológicas, e até mesmo fazemos análises de linguagem preditiva contida em algumas mídias aí que a gente tem encontrado, muitas das quais vocês mesmos têm sugerido, por conta de nós focarmos também na questão da tecnocracia, nós vamos então tratar do que está acontecendo com o Starlink na Ucrânia. E o próprio Musk tem avisado, cuidado para quem está usando o Starlink, porque pode acabar virando um alvo russo. Vamos por partes, vocês vão entender o que isto significa. Primeiramente, a Ucrânia, nós vamos analisar isso aqui, a Ucrânia agradeceu pelo fato de que Elon Musk ativou o Starlink lá no país. Isto aconteceu devido a uma puxada de orelha aqui do Zelensky, ele disse, enquanto o Elon Musk aí fala em colonizar Marte, etc., a Rússia está ocupando a Ucrânia, né, enquanto com foguetes lançados, enquanto estão falando de foguetes lançados com sucesso para o espaço, foguetes russos estão atacando civis aqui na Ucrânia e blá blá blá. Então ele fala, ele pede aí por socorro do Starlink, né, por quê? Porque a infraestrutura de internet deles lá na Ucrânia estaria sendo atacada. E aí o Elon Musk responde, o serviço do Starlink está agora ativado na Ucrânia, mais terminares estão a caminho. E aí o Zelensky, aqui, a Ucrânia, né, através do seu Twitter oficial, agradece. Obrigado, nós apreciamos isso. Então é isso, a Ucrânia agradeceu a Elon Musk depois que ele ativou o seu serviço de satélite Starlink do país em meio a temores de que a Rússia possa atacar sua internet. Na época, há dois, três dias atrás, isso era há poucos dias atrás, aliás, foi lá no final de fevereiro, isso era um temor, e agora isso se concretizou. A infraestrutura de internet da Ucrânia está abalada, e inclusive existem locais que nem mesmo energia elétrica tem. Mas as coisas foram avançando, as coisas não ficaram só nisso. Agora veja só, aqui, né, então, os terminais de internet da Starlink, quando chegaram, foram fotografados, isso agora no comecinho desse mês, há três dias atrás. Aqui, então, eles estão agradecendo. Veja só aqui os terminais, né, chegando no container, vindos diretamente de Elon Musk, lá dos Estados Unidos. E aqui o Mirkailo Fedorov, né, agradecendo. A Starlink está aqui, obrigado Elon Musk. Não só a tecnologia chegou à Ucrânia, como já há relatos de que ela já está funcionando. Sucesso, SpaceX Starlink está funcionando em Kiev, Ucrânia. O correto é Kiev, não Kiev, né, postou o usuário Oleg Kutkov. E aí eu até fiz uma crítica a este fato, né, eu disse, olha pessoal, tudo bem que é ótimo para a população ucraniana, agora que está sem meios de comunicação, ter essa possibilidade através do Starlink. Mas eu disse, isso é um perigo, né, por dois motivos. Um deles, o Elon Musk está apontando agora, nós já vamos ver. E outro é porque isso está favorecendo o avanço da tecnocracia. Em breve, nós veremos o mundo inteiro coberto de satélites ao estilo Starlink. Não necessariamente o Starlink. Mas nós vamos ver aí o avanço da tecnologia chegar a tal ponto em que nós não teremos mais liberdades no mundo. Assim como o flagelo passou, a atual disputa entre Putin e a Ucrânia, que até eu acho que vai se estender para outros países, chegando até as portas da Alemanha Ocidental, mas, chegue onde chegar, em algum momento isso também vai acabar. E o que ficará do substrato desta G, será o fato de que nós teremos um aparato de vigilância muito mais avançado, muito maior, e a tecnocracia ainda mais poderosa em cima dos cidadãos do mundo inteiro. E isso tudo crescendo sob a justificativa de auxílio aos ucranianos. Mas, eu falei isso, fui criticado, teve uma maioria que me aprovou, mas teve aquelas pessoas que disseram, não, mas isso é muito bom, avanço tecnológico, etc. Só que não é só isso o perigo. Outro perigo, quem nos avisou, foi Elon Musk, ele dizendo o seguinte, isso era uma coisa lógica, a gente já via notícias nesse sentido também. Ele disse, Starlink, é um aviso importante, Starlink é o único sistema de comunicação não russo que ainda funciona. Ele tuitou isso há poucas horas no fim da tarde de ontem. Starlink é o único sistema de comunicação não russo que ainda funciona em algumas partes da Ucrânia. Então, a probabilidade de ser alvo é alta. Por favor, use com cautela. Por quê? Porque esses terminais aqui, essas antenas, esses terminais aqui que foram enviados, é lógico que podem ser detectados por radar russo, até se não por simples triangulação, é a maneira mais avançada. Primeiro, eles podem triangular. De onde é que está vindo o sinal da antena, dos terminais, e depois por via satélite, o satélite por inteligência artificial, se só existe uma antena, ele faz uma varredura em todo o círculo de onde pode estar vindo o sinal, e isso em questão de poucos minutos estará detectado a fonte. Então, ele está avisando, por favor, use com cautela, por quê? Porque a probabilidade de ele ser alvo é alta. Alvo do quê? De um ataque. E aí o cidadão está lá na sua casa, com uma anteninha dessa na varanda. Claro que isso não chegou na mão de cidadãos comuns, né? Mas ele está lá com isso na sua casinha, e de repente, bum, né? Não precisa dizer mais nada. E aí aqui se repete, Musk, chefe da SpaceX, alerta que seu sistema Starlink pode ser direcionado na Ucrânia, ou seja, pode ser rastreado. Essas traduções não ficam muito boas. Chefe da SpaceX, Elon Musk, alertou que há uma grande chance do serviço de banda larga por satélite Starlink da empresa ser alvo na Ucrânia, que foi atingida pela invasão russa. Mas isso ele tinha de ter alertado antes, isso era uma coisa tão óbvia. Até mesmo um celular que você tem na mão, se você não sabe, pode ser triangulado, você pode ser localizado por conta do sinal de celular que você tem. Funciona assim, se você tem uma antena que transmite sinal de celular na sua cidade, eles não vão saber exatamente o local onde você está, mas eles vão saber a distância que você está da antena. Então se você está a dois quilômetros de distância da única antena que está na sua cidade, você pode estar a dois quilômetros em qualquer lugar, num círculo de dois quilômetros. Agora se você tiver duas antenas transmitindo sinal de celular, eles vão captar que uma você está a dois quilômetros e outra a um quilômetro. Então eles vão encontrar em dois pontos em que esse círculo se encontra, eles vão dizer ou você está no ponto A ou no ponto B. Então localizações exatas. Agora se você tiver três antenas de celular na sua cidade, eles vão localizar exatamente onde você está, através de triangulação de sinal captado no celular. É assim que funciona. E isso muita gente sabe, não é uma novidade. Então como é que ele avisa isso para os ucranianos somente depois que eles já instalaram as antenas? Ou seja, manda-se antenas que vão servir para comunicação. Óbvio que isso não vai acabar na casa da tiazinha lá que quer ficar conversando na internet. Isso aí são, veja só, é um contêiner, isso aqui é um número limitado de antenas, que eles mandaram lá de terminais. Então se conclui que isso vai parar na mão de quem? De uma classe dominante, de pontos-chave na Ucrânia. E aí eles instalam isso, o que o russo vai concluir? A mesma coisa que eu estou falando para você. Isso aqui provavelmente está na mão de uma classe dominante ucraniana, talvez em pontos-chave de decisão para a própria G. E aí qual a conclusão mais lógica deles? Vamos eliminar esses alvos. Lógico. Então esse aviso aqui veio tarde e muito me admira que a Ucrânia tenha de ser avisada disso, porque até nós aqui, como eu costumo dizer no interior do Brasil, já sabíamos disso. Bom, veja só o que eles dizem. O alerta veio dias depois que um pesquisador de segurança da internet alertou que os dispositivos usados para comunicação via satélite poderiam se tornar balizas que a Rússia poderia mirar para ataques aéreos. Veja só o que eles estão dizendo. Dias depois que um pesquisador de segurança da internet será que é preciso dias de estudo para que um pesquisador de internet conclua o que qualquer pessoa com mínimo de cérebro já sabia? Isso eu já sabia que é possível fazer triangulação de sinal há muitos anos. É óbvio, até o seu celular pode ser triangulado. Isso implica dizer o quê? Que eles pintaram alvos. A impressão que se tem é que eles pintaram alvos lá dentro. Olha, esse alvo aqui é o X, esse é o Y, esse é o Z. E não se duvida até que os russos, ao invés de mirarem nesses locais, eles simplesmente sintonizem aquele sinal e captem as informações que estão sendo transmitidas. Talvez seja até mais interessante do que simplesmente destruir. Porque a informação a respeito do que o inimigo está fazendo, às vezes, vale mais do que impedir que ele tenha comunicação. Então, é um absurdo em cima de outro absurdo. As coisas não fecham. Existe alguma coisa muito errada e sem explicação acontecendo durante isso tudo. E enquanto isso tudo vai acontecendo, a tecnocracia vai se ampliando. Nós vamos vendo, sendo empurrados mais uma vez em nossa guela, esses avanços tecnológicos que vão nos escravizando, que vão nos cercar. Nós estamos vendo aí, já falei aqui nesse canal, o papel moeda saindo de circulação, esses caixas eletrônicos que cospem papel moeda estão sendo retirados de um certo país. Isso não demora, vai começar a acontecer em outros. Ao mesmo tempo, já falei também, nós vemos a Rússia sendo retirada do sistema SWIFT. Ela, obviamente, vai criar o próprio sistema dela. Isso vai, num primeiro momento, ser amenizado pelo uso de criptomoedas. Vai inchar a bolha da criptomoeda. Hoje eu não vi a cotação, eu vi que nesses últimos dias teve um dia que chegou a subir 10%. Só que vai inchar a bolha para implodir quando os sistemas forem criados, cada um separado do outro. Eu acredito que virão 10 sistemas diferentes, que vão se interligar em algum determinado momento, claro. Mas esse avanço que a Rússia está fazendo vai desorganizar a atual ordem mundial, que seria uma nova organização global. E nós vemos, então, um nascimento a partir do que nós estamos observando agora, e as pessoas ainda, talvez, dividem disso, de uma nova, nova organização global. E aí voltamos a isso aqui. Então, ele pede aos usuários para ligar o Starlink apenas quando necessário colocar a antena o mais longe possível de pessoas. E colocar uma camuflagem de luz sobre a antena para evitar a detecção visual. Por quê? Porque ele é um prato voltado para o céu. Então, primeiro você identifica o local via sinal. Aí depois, como eles imaginam que talvez não exista uma triangulação com três pontos diferentes, talvez só com um, o sinal fará uma varredura por quilômetros, não vai encontrar o tal do prato, não verá reflexão de luz, porque a inteligência artificial vai buscar isso também, e vai dificultar a identificação. Então, no sábado, Musk disse que o Starlink foi ativado na Ucrânia, e o SpaceX estava enviando mais terminais para o país. Aí ele fala, aqui eles dizem o seguinte, é o John Scott Reiton, pesquisador sênior do projeto Citizen Lab da Universidade de Toronto. Abre aspas, se Putin controlar o ar acima da Ucrânia, as transmissões de uplink dos usuários se tornarão faróis para ataques aéreos. Então, quem tiver controle aéreo, terá a possibilidade disso. Na verdade, via satélite já se faz, mas por avião ficará mais fácil, mais próximo. E satélite ainda tem mais um detalhe, pessoal. Não pensem que eu considero satélite aquilo que o senso comum também chama de satélite. Nós somos aqui do contra. E não somos do contra apenas porque queremos ser do contra, porque a gente chega a informações diferenciadas, porque a gente não usa as mesmas fontes. Bom, aí ele diz o seguinte, vamos terminar, né? A Rússia tem décadas de experiência em atingir as pessoas visando suas comunicações por satélite. Enfim, nós não estamos aqui para fazer torcida para lado nenhum, nós estamos apenas trazendo as informações, fazendo nossas críticas, nossas observações, e cada um que conclua aquilo que bem achar melhor e escolha aí seu malvado favorito. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.